Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Investir no C6 Bank, vale a pena? É seguro? Tem bons investimentos? Eu vou mostrar para vocês as novidades de investir no C6 Bank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dentro da nossa série de investimentos 2020, chegou a hora de falar do C6 Bank. Tem novidades no aplicativo como fazer para escolher o melhor investimento para quem é cliente do C6 Bank. Nós vamos entrar praticamente em todos os bancos digitais. Hoje é a vez de falar dos investimentos do C6. Vamos comigo então no aplicativo do C6 Bank. Bem, vocês estão vendo a interface do aplicativo, então você vai clicar logicamente na opção investimentos, tá? E vai abrir essa tela para vocês aí. Renda fixa, fundos, renda variável ainda não disponível, tá? Mas renda fixa e fundos já estão disponíveis, tá? Seu perfil de investimento nível 2 foi por causa que eu fiz aí o traço que foi pedido pelo banco C6 Bank. E aí eu apareci conforme as respostas que eu dei, nível 2, tá? Vamos clicar então em investir, tá? Vai aparecer renda fixa, fundos, tá? Então, por exemplo, ARX, VISON, FIRF, CP, rentabilidade nos últimos 12 meses 6,30, tá? Prazo para conversão das cotas no resgate 30 dias, logicamente, e o valor mínimo de R$1.000. O nível de risco do fundo é nível 1, tá? Quanto maior é o nível, mais risco você corre, tá? Então nível 1 risco é menor, mas tem risco, tá? Fundo multimercado, AZQuest, 15,55 nos últimos 12 meses, nível 2. O valor mínimo aí é R$10.000 pra investir. Itaú Global Dinâmico, o valor mínimo é R$5.000, tá? Nível 2 também, rentabilidade nos últimos 12 meses 11,41. Aí você me pergunta, Leandro, nos últimos 12 meses rendeu R$11.41, mas quanto que rende mensal? É como se estivesse rendendo mensalmente 0,95, tá? Como a rentabilidade é alta, o risco também é alto, tá? Por isso que quanto maior é o rendimento nos últimos 12 meses, o nível também vai subir, tá? E aí nós temos aí, pra vocês verem, o AZQuest 10, ARX, FIA, né? Nível 3, você pode ver com o sinalzinho que é vermelho, nos últimos 12 meses rendeu R$40,58. Olha quem investiu dinheiro aqui e ganhou dinheiro, né? Você imagina um fundo pagar R$3,38 pra você ao mês? Então você imagina quanto esse cara que investiu aqui ganhou, né? E aí, pessoal, você vai navegando, você vai encontrando, né? Quanto maior é o risco, ele vai ficando vermelho, sinalizando pra você um perigo, podemos dizer assim, tá? Quem não tá acostumado a perder dinheiro, eu não recomendo fundos, tá? Pra você fazer a aplicação, tá? Quem tá acostumado com poupança, com CDB, com LCI, com LCA, com Tesouro Direto, eu não aconselho fazer esses investimentos que podem causar risco pra você. Logicamente que você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder também muito dinheiro. Então eu não aconselho esses fundos pra você se você não tá adaptado a esse tipo de investimento, tá? Então nós vamos navegar por renda fixa, tá bom? Vamos navegar em renda fixa e vamos acompanhar o que o C6 Bank tem de bom aí. Olhando no cenário que vocês estão vendo comigo, aparece C6 pós-liquidia, né? Rentabilidade, 100% do CDI, aplicação mínima, 100 reais, tá? Nível de risco do CDB, então é zero praticamente, né? Nível de risco do CDB, né? Nível 1, tranquilo. Então aqui você pode aplicar tranquilamente e lógico que tem a garantia do fundo garantidor de crédito, o FGC, tá? 100% do CDI, tá? Praticamente como os outros bancos vêm pagando com liquidez diária, tá? Bem, vocês estão vendo aí no cenário comigo, renda fixa, CDB e o C6, pós-liquidação diária, né? Rentabilidade 100% do CDI, tá? Resgate diário, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Aplicação mínima, 100 reais, tá? Logo abaixo, você vê renda fixa, pós-fixado pra um ano, já aumenta a rentabilidade, 112% do CDI, tá? E aí a aplicação mínima também é 100 reais e também tem a garantia do FGC. Pra dois anos, estão pagando 118% do CDI, tá? Também valor mínimo 100 reais. Pra três anos, 121% do CDI. Olha que maravilha, hein? O valor mínimo é 100 reais também. O CDB pós-fixado pra seis meses, 103% do CDI, também com garantia do FGC. CDB pós-fixado quatro anos, 123% do CDI, o mínimo também 100 reais. E o CDB pós-fixado cinco anos, 124% do CDI. Então se eu comparar o CDB do banco, o C6 Bank, com a poupança, logicamente que a poupança perderia realmente para os CDBs, né? Agora você observa, 124% do CDI, você fazendo uma simulação aí, você vai ter uma rentabilidade muito boa pra cinco anos, né? Então se você tem aí dinheiro parado na poupança e não tá mexendo mais, e você tá vendo aí o seu dinheiro rendendo a cada 30 dias, nesse investimento do C6 Bank, você vai acompanhando no aplicativo o cenário de como vai andando a evolução do seu dinheiro na rentabilidade do C6 Bank. 124% do CDI não são todos os bancos que estão trabalhando com essa porcentagem. Então seria legal você, caso tenha conta com o C6 Bank, investir nesse fundo, tá? 124% do CDI, tá? Que é maior que deixar o dinheiro na poupança parado lá, rendendo 0,34 geralmente ao mês aí, devido a taxa da Selic, tá? Se você é um cliente do C6 Bank, adora o banco e tava em dúvida em qual investimento eu vou fazer, como eu falei pra vocês, se você é um perfil moderado, conservador, né? Tem medo de perder dinheiro, não gosta de correr risco, fundos não é pra você. O legal seria pra você renda fixa, tá? Então você teria CDBs, LCI, LCA, tesouro direto, seria geralmente o perfil que é o seu, tá? Seria pra você então esses investimentos do C6, tá? Pulando logicamente para os CDBs. CDBs com rentabilidade de 124% do CDI é a minha indicação pra vocês quem entra na conta do C6, tá? E pra você não aparecer esses fundos, esses investimentos que eu estou mostrando, preenche o formulário, tá? Pra vocês terem aí o histórico com o C6 e o sistema poder habilitar esses investimentos pra vocês, como apareceu pra mim aqui no canal, tá bom? Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Aguinaldo, Barra de Santa Rosa, Pernambuco, um grande abraço meu amigo! Robert Almeida, galera de Fortaleza, um grande abraço pra todos vocês aí, viu? Rafael Silva, galera de Itaim Paulista, São Paulo, um grande abraço pra todos vocês! Marcelo Bittencourt, Santa Rita, do Sapucaí, Minas Gerais, um grande abraço pra você também! Carlos Rafael de Oliveira, Fortaleza, Ceará, um grande abraço pra todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e fiquem com Deus!